Gente, como assim o Reinaldo Giannechini vai participar da Fazenda 16? Eu tô chocada com essa informação. Já imaginou Reinaldo Giannechini participando de um reality show? Será que isso seria algo bom pra imagem dele? Será que o que ele tem a mostrar que o público ainda não viu é tão bom que ele decidiu ir pra um reality? Nós sabemos que a decisão de entrar dentro de um reality onde você vai estar sendo visto durante 24 horas do seu dia é algo muito arriscado, gente. Até porque você pode sair de lá cancelado, queimado, bonzinho, né? Então não tem como você saber como que o público vai te enxergar. Mas o ator da Globo resolveu falar de forma aberta sobre esses rumores que apareceram aí de que ele está confirmado pra participar da Fazenda. Pra tristeza ou alegria de muitos, eu não sei qual era a expectativa do público aí pra ver o ator Reinaldo Giannechini dentro de um reality, gente. Ele confirmou que ele não vai participar da Fazenda. Ele não recebeu nem convite pra participar. É algo que ele nunca nem cogitou entrar dentro de um reality da Record TV. E o Reinaldo Giannechini, gente, disse que decidiu tomar essa decisão de ir falar logo de uma vez, deixar bem claro que ele não vai entrar no reality, porque o Brasil é o rei das fake news. E ele disse que já inventaram tantas histórias sobre ele, tão sem fundamento, que ele acaba pensando, gente, da onde que surgem tantas histórias mentirosas, não só sobre ele, mas como sobre outros famosos também. E ele disse que está impressionado, gente, que depois dessa especulação de que ele estaria na Fazenda, muitos sites, a imprensa toda, estava procurando por ele pra saber se realmente ele vai entrar no reality. E como ele disse, não recebeu o convite e nunca nem passou na cabeça dele de entrar no reality. Mas a pergunta que eu te faço, você gostaria de ver Reinaldo Giannechini dentro de um reality show? Isso seria bom ou ruim pra imagem dele? Reinaldo Giannechini dentro de um reality show? Reinaldo Giannechini dentro de um reality show?